somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Roberto Vitorino. Olá amigo ouvinte, amiga ouvinte, companheiros das redes, da nossa internet, estamos iniciando mais um programa Clube da Fraternidade num momento de muita alegria, com boas notícias e ao mesmo tempo uma tristeza de ver mais um companheiro se afastando e agora no jornal vocês ouviram, mas não é um adeus, o nosso Adriano vai continuar prestando serviços aqui de uma maneira mais eventual, mas não vai se desligar totalmente de nós, certamente como jornalista ele vai poder fazer as atividades dele em prol da nossa rádio e a gente vai continuar essa amizade que se criou. Nós estamos aqui hoje, como sempre, na nossa 1400 AM e ao mesmo tempo você pode se comunicar conosco através do WhatsApp 21 9 8 4 8 6 7 6 3 3 pelo telefone 21 3 3 8 6 vai falar com a nossa Sheila e por e-mail no fale conosco arroba rádio rio de janeiro.am.br nessas nossas nossos canais você pode passar para nós a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica e, como eu sempre digo, nós precisamos melhorar sempre. Então, nos diga o que está bom, o que precisa ser melhorado e nós estamos aqui exatamente para buscar atender as expectativas, as necessidades de você que nos ouve, que nos assiste, que participa conosco desse trabalho de construção de um mundo melhor. Eu gostaria de iniciar com uma mensagem que eu já li aqui, mas eu acho que de vez em quando nós temos que estar lembrando. Esta mensagem, eu continuo devendo à origem, eu não consegui localizar, mas vou localizar. Se alguém souber, manda para nós a informação. É uma frase relativamente curta, mas de alto significado. Então, aqui diz o seguinte, não há nada impossível, pois os sonhos de ontem são as esperanças de hoje e podem se converter em realidade no amanhã. Então, isso aqui é mais presente do que isso, é difícil. Nós estamos realmente sempre com dificuldades pessoais, profissionais, institucionais, enfim, dificuldades de toda hora, mas nós podemos sonhar, devemos sonhar e aqueles nossos sonhos de ontem, eles hoje se transformam em esperanças. Uma das coisas que eu tenho buscado passar sempre que a função da nossa Rádio Rio de Janeiro é levar esperança a todos os corações. No mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo, é muito difícil, muitas vezes, as nossas provas, as nossas expiações e a gente acha que não vai conseguir, mas a gente consegue. Então, vamos sonhar, vamos esperar e amanhã nós vamos converter tudo isso em realidade. Para isso, nós precisamos, primeiro, aceitar o caminho que Deus coloca na nossa vida. Nada é definitivo. Uma das mensagens que foi lida no intervalo, tudo passa. E realmente, essa mensagem, ela é importantíssima. Tudo passa. E nós temos que construir o nosso futuro. aqui na rádio, nós temos tido grandes dificuldades na nossa gestão, principalmente pelos recursos escassos, isso não é novidade para ninguém. E as nossas famílias também, todas estão passando. No mundo, na nossa própria terra, a grande maioria das famílias passam privações, os recursos são escassos. Mas nós temos que ter a esperança de que tudo vai passar. E que nós precisamos transformar essa realidade do amanhã trabalhando em nós e no nosso entorno com aquilo que a gente é capaz para que esse mundo melhore. Nós temos esse compromisso. A mensagem do Cristo é a mensagem da esperança. E nós estamos aqui para passar a mensagem do Cristo para divulgar a doutrina de Jesus através da doutrina espírita. Esse é o nosso trabalho e esse é o maior pagamento que a gente pode receber. A satisfação de estar contribuindo para a boa nova. Aqui na rádio, nós precisamos entender também que nós somos um instrumento importantíssimo para levar a boa nova ao mundo. E para fazer isso, o trabalho exigido é muito grande. Desde que Jesus trouxe o seu evangelho, diversas religiões, diversas seitas, diversas filosofias o divulgam. Mas o nosso diferencial é que nós estamos aqui aqui na rádio, além de divulgando, além de divulgando, a gente procura exemplificar e ao mesmo tempo nós temos agora uma percepção muito bem elaborada, muito bem percebida por todos nós aqui. A rádio e você que está sempre conosco, nos ouvindo, participando dos nossos interativos, nós estamos semeando o bem. Eu acho que isso é o mais importante. Semear o bem onde quer que a gente esteja. Onde nós conseguimos atingir com o nosso sinal que as nossas mensagens sempre sejam semeando o bem. As discórdias vão acontecer, os problemas, mas nós temos que procurar semear o bem. E é para isso que nós estamos aqui. O Clube da Fraternidade contribui para essa nossa missão de divulgação. Nós estamos aqui para esclarecer, para consolar, para levar esperança, repito, para um mundo que está difícil, mas que tudo vai passar, tudo vai melhorar e nós estamos trabalhando para isso. Só essa satisfação que cada um de nós deve ter, de que estamos contribuindo com um mundo melhor, já nos dá tranquilidade. Podemos fazer o que se diz o sono dos justos. Podemos deitar na nossa cabeceira no final do dia e deitar tranquilo a nossa cabeça e dizer, fiz a minha parte, semeei o bem que me foi possível. tudo aquilo que o Kardec coloca, os Espíritos nos colocam, do homem de bem, o Espírita, enfim, o bom Espírita, tudo aquilo que a gente já conhece e que toda vez que a gente lê, estuda, a gente aprende um pouquinho mais. E nesse Espírito, nós iniciamos, nesta semana, um novo projeto na rede social. É o programa Nos Passos de Jesus. É uma mensagem retirada do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E com o tempo, outros livros virão, outras mensagens virão. E o diferencial é que essas mensagens, elas estarão apenas nas redes sociais. Não está no ar. Na rádio, só naqueles intervalos. Então, não é um programa regular, né? E essa mensagem nós vamos divulgando. Toda semana, nós pretendemos inicialmente ter duas mensagens por semana. Elas estão disponíveis no site, no YouTube, no Facebook, no nosso WhatsApp. E o que nós queremos com isso é exatamente levar esta palavra de Jesus de uma maneira bem clara, de uma maneira, de certa forma, até didática, para que a gente possa colocar na prática do nosso dia a dia. O que nós estamos buscando é a essência do ensino de Jesus, o nosso mestre e guia da humanidade. É um trabalho muito bem elaborado e já começa a dar frutos. E nós temos certeza que, mais para frente, a gente vai anunciar outras novidades nesse sentido de levar a palavra de Jesus e, como o título diz, nos passos de Jesus, para que nós possamos seguir esses passos e realizar tudo aquilo que ele nos ensina, que ele nos exemplifica e a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos construir o mundo melhor. Vamos transformar o nosso planeta em planeta de regeneração. Uma outra boa notícia, depois ela já está sendo veiculada, e depois no programa Movimento Espírita em Foco, a Cláudia vai abordar com mais detalhes. É um evento que nós vamos realizar agora, no próximo dia 19 de maio, às 14 horas, lá no nosso irmão Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios, é o nosso show A Música Espírita Está No Ar, número 2. Do ano passado foi um sucesso. Nós estamos repetindo. E o objetivo é levar para você, nosso companheiro do Clube da Fraternidade, nosso ouvinte, um pouco de entretenimento e uma oportunidade de conviver com alguns de nós aqui, que trabalhamos na rádio, e com esses nossos artistas espíritas que estão aí batalhando, como se diz, estão aí na rua, na praça, correndo atrás e fazendo um trabalho muito bonito de divulgação, através da arte deles, como músicos e cantores, compositores. E nesse Música Espírita Está No Ar, número 2, nós vamos ter o Carlinhos Conceição, o Grupo Samaritanos e o Robson Pinheiro. Então vai ser uma tarde, como todas as outras vezes, de grande alegria, de grande confraternização, e uma oportunidade de a gente estar junto, mais uma vez, e com os recursos para contribuírem para a nossa rádio, para a manutenção da programação espírita. Vamos dar uma olhadinha, como é que nós estamos aqui? A Juliana está nos auxiliando aqui agora com a nossa rede. Como é que nós estamos aí no ar? Estamos nas redes sociais. Bom, o Facebook, tem um pessoal mandando beijo, falando inclusive do novo quadro, que está circulando, como o senhor disse, no Espaço de Jesus, a Cirlei Santos. Está falando, gostou muito da mensagem no Espaço de Jesus. E tem as curtidas e os corações. Dá para ler uns nomezinhos? Dá, dá. Vamos ler. Vamos lá. A Ana Adriana, a Luz Cristiane, Wilsa Gomes, Bernadette Domingues, Rosemaria Arruda, Norma Pereira, Alana Rolim, Beto Orlando, Lelê Freitas, Leonora Aranda, inclusive a Leonora, ela é do programa São Cristão Vicente Moretti, e ela mandou uma mensagem. Paz e bem, amados, estou aqui, já curti e compartilhei. Beijo no coração de todos vocês, ouvintes da Emissora da Fraternidade. Gratidão sempre a Deus por tudo. Essa fase vai passar também. Daqui a pouco estarei aí para fazer o programa ao vivo, se Deus quiser. Estela Correia, Célia da Paixão, Ana Maria Ramos, Gilberto de Assis, Lena Kurtz, Cláucia Teixeira, Cristina Botelho, Tereza Cristina, Maria da Glória, Stamili, estão mandando aqui um curtir e um amei. Mandando um boa tarde agora, a ser lei, para o rapaz Roberto Vitorino e Juliana. Que bom, o rapaz. Que bom. É isso aí, o pessoal está aqui no Facebook, o WhatsApp, o pessoal ainda está mandando um abraço, se despedindo, falando para o Adriano que, um abraço, rapaz Adriano, vai ser sucesso nessa nova caminhada, que Deus abençoe. E, vamos lá, aqui vai, o Instagram está rolando também, mas a gente tem que abrir uma nova aba aqui, que está uma outra rede. Tá bom, o Juliano está nos auxiliando aqui, porque essa área da informática aí, eu sou meio analfabeto, ou semi-alfabetizado, vamos dizer assim. Nós, da nossa geração, a gente tem que aprender todo dia uma coisa nova, e nem sempre a gente consegue, mas estamos indo devagarzinho, a gente vai entrando no esquema. Ainda bem que tem aí, o que eu chamo aqui carinhosamente, a nossa garotada, que vai nos ensinando com paciência, e vai colocando a gente na nova era, na era digital, que é o nosso grande desafio. Hoje nós estamos vivendo a esperança da realização, no futuro, de que a era digital realmente veio para ficar, e a comunicação, ela vai se modificando, e vai se ampliando, de uma maneira muito intensa. Até que vai chegar um dia, que a gente vai precisar de mais equipamento nenhum, vamos nos comunicar por pensamento. Aí a gente atingiu realmente, um nível mais elevado espiritualmente, e todos chegaremos lá, tudo passa, e estaremos indo para lá. Bom, o senhor Roberto tem uma pessoa, mandando aqui uma mensagem para o senhor, a Marise Pereira da Silva, de São Gonçalo, ela fala, boa tarde, Vitorino, sou contribuinte na rádio, já fui aí antes e lhe conheci, sabemos do seu interesse, de oferecer o melhor para nós ouvintes, por isso eu não me preocupo, um beijo a todos. Que ótimo, muito obrigado, mas o interesse não é meu, é nosso, somos uma grande equipe, só conselheiros somos 42, todos voluntários, diretores desses 42, oito são diretores, funcionários aqui na rádio, hoje somos 35, se não me falha a memória, dessa ordem, várias funções, várias atividades, para poder manter tudo, 24 horas no ar. Então é um trabalho de conjunto, e os nossos programadores, apresentadores, voluntários, que sem eles, a gente não conseguiria manter, a programação espírita, na intensidade, e na velocidade, que a gente consegue, temas novos, e debates, e programação nova, enfim, é um trabalho de muita gente, de uma grande equipe, de encarnados, e quando ampliarmos, para os desencarnados, a equipe, é muito maior, a equipe do Paulo de Tarso, e comandada, pelo Geraldo de Aquino, no plano espiritual, certamente, ela é muito maior, do que a nossa, porque a gente trabalha, mas a gente também, dá trabalho, porque nem sempre, a gente está na sintonia, adequada, para tudo aquilo, que a gente precisa fazer, mas a gente vai vigiando, vai orando, e vai seguindo em frente, então, nós temos também aqui, uma boa notícia, com relação, a novos mantenedores, nós temos recebido, várias, adesões, né, diárias, e no mês passado, nós atingimos aqui, 170 novas, adesões, o que é muito bom, significa que as pessoas, estão conhecendo, o nosso trabalho, você está divulgando, a nossa rádio, o nosso site, e as pessoas, podem conhecer, né, esse trabalho, feito aqui, que na verdade, como eu acabei de dizer, nós somos apenas instrumentos, estamos todos aqui, realizando o que Paulo de Tarso, iniciou lá no século, no primeiro século, logo depois, que Jesus, retornou, a pátria espiritual, o Paulo de Tarso, começa com a sua divulgação, do evangelho de Jesus, para os chamados, na época, os gentios, então, o nosso trabalho, é para todos, nós vamos dar continuidade, aquilo que, Paulo de Tarso, iniciou, e, certamente, muitos outros companheiros, vão continuar, então, volto a dizer, somos apenas instrumentos, estamos todos aqui, trabalhando, com carinho, com dedicação, fazendo o que a gente pode, de melhor, e, é claro, nem sempre vamos agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu isso, então, a nossa proposta, realmente, eu sempre peço, que, aqueles que gostaram, nos informem, o que gostaram, e aqueles que não gostaram, nos informem também, porque é importante, que a gente vá nos ajustando, para que a gente possa, levar realmente, o máximo possível, da mensagem de Jesus, e da doutrina dos espíritos, a todos os corações, a todas as mentes, que puderem, estar conosco, interessante, porque isso mostra, que os nossos companheiros, que nos ouvem, que nos assistem, eles estão entendendo, que a missão, da nossa rádio, ela é muito maior, do que aquilo, que a gente consegue realizar, imaginem, uma pessoa, que está lá, num hospital, internada, não pode sair, e ela recebe lá, as nossas mensagens, através do seu smartphone, ou até mesmo, no radinho, aquele radinho pequenininho, de pilha, mas que funciona, que é uma beleza, onde o sinal, chega bem, em alguns lugares, não chega o sinal, por questões técnicas, que não é nossa, é do AM, de uma maneira geral, todas as rádios, tem esse problema, é um problema técnico, mas essas pessoas, recebem essas nossas mensagens, e elas se transformam, isso é muito importante, a gente consegue, levar a elas, um pouquinho de conforto, naqueles momentos difíceis, porque por mais simples, que seja o nosso problema, quando a gente está, num hospital, é sempre difícil, até uma simples consulta, já dá uma certa tensão, nas pessoas, ninguém vai ao médico, se não tiver sentindo, alguma coisa, algum sintoma, que o leve lá, ninguém vai passear, num hospital, numa clínica, então é importante, as pessoas estão entendendo isso, e é graças a isso, que nós estamos recebendo, as novas adesões, e o que eu peço, é que a gente continue, realmente, com esse trabalho, de divulgação, de tal maneira, que outros companheiros, conheçam, a nossa rádio, conheçam, a nossa rede social, o nosso trabalho, e se agreguem, na medida, que vão gostando, que vão conhecendo, que divulguem para outros, e que participem, eu tenho aqui, também, uma informação importante, que a contribuição, para o Clube da Fraternidade, hoje, ela pode ser feita, de diversas maneiras, você se inscreve, pelo site, está lá o modelinho, ou telefona, para nós, e aí, você vai receber, um boleto, pelo correio, ou pelo e-mail, e com esse boleto, você pode, contribuir, em qualquer, da rede bancária, qualquer banco, qualquer instituição, da rede bancária, inclusive, nas casas lotéricas, uma outra maneira, de contribuir, um depósito, direto, ou uma transferência, bancária, nós vamos também, as contas, estão lá, disponíveis, no site, no DDA, que é o débito, direto, autorizado, em que você, é informado, pelo banco, que está lá, disponibilizado, e aí, você autoriza, pelo próprio aplicativo, do banco, alguns chamados, internet banking, né, então, com isso, você consegue, também, contribuir, ou ainda, no nosso site, pelo PayPal, ou pelo PagSeguro, através do seu cartão, de crédito, cartão de débito, você pode fazer, a sua contribuição, agora, hoje, nós estamos lançando, uma novidade, e, essa novidade, é o que nós estamos chamando, de WhatsApp, do Clube da Fraternidade, aquele nosso telefone, 21, 3386, 1422, que é o telefone, do Clube da Fraternidade, ele, hoje, também, está com o WhatsApp, então, você pode, entrar nele, e, com ele, você pode, pedir a sua inscrição, você pode, mandar um e-mail, para nós, pode mandar, a sua informação, e, esse contato novo, vai facilitar, muito, também, você colocar, as suas questões, as suas perguntas, as suas informações, para que a gente, ter um canal, mais agilizado, de resposta, então, hoje, nós temos, no canal de contato, nós temos o telefone, nós temos o e-mail, nós temos o WhatsApp, e, ainda temos, através do nosso site, lá, o Fale Conosco, então, tem diversas maneiras, para que você, possa, contribuir conosco, participar, desse nosso trabalho, divulgando, a doutrina, dos espíritos, a doutrina cristã, divulgando, fraternidade, senhor veterino, pois não, em cima da hora, vamos lá, é rapidinho, gente, olha só, para quem usa, o computador, de mesa, se conectando, nas redes sociais, o Facebook, na nossa página da rádio, do lado esquerdo, tem uma abazinha, escrito, faça parte, ali, você pode enviar, também, seus cadastros, que vai, ser o Cristiano Bernardo, que é quem, trabalha no clube, da fraternidade, ali, ele vai receber, o cadastro, e vai entrar em contato, com vocês, então, o senhor Roberto Vitorino, falou aí, vários contatos, e também, tem o Facebook, só que é só, para desktop, computador de mesa, que funciona, tá gente, tem lá o Faça Parte. Ok, então, nós estamos abrindo, a maior quantidade, de canal de comunicação, fale conosco, um grande abraço, a todos, o nosso muito obrigado, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou, Clube da Fraternidade, com um programa, dirigido aos ouvintes, e com um programa,